Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O Futebol Clube de Porto ganhou o trigésimo título de campeão nacional da sua história. São muitos os números que explicam o triunfo e neste Jogo Económico vamos perceber a anatomia de um campeão. Já sabe, uso o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Braga e avançamos desde já para o hat-trick. Já sabe, lançamos para debate três números que marcaram a semana. Nuno, e vamos começar por uma viagem pelos estádios portugueses e perceber como foi a primeira época com público no pós-pandemia. 1,2 milhões de espectadores a menos nos estádios. Já são conhecidos os números. Foi quanto a Liga Portuguesa perdeu de público esta época em comparação com a última temporada sem restrições, ou seja, antes da pandemia se instalar em Portugal, digamos assim. Referimos à época 2018-2019. Esta é uma análise que foi feita pelo Jornal de Notícias e acrescenta uma nota adicional para discussão e que é pertinente. revela ainda que os três grandes apresentaram 63,4% do público total nos estádios esta época, mais 2% do que em 2018-2019. Nuno Vinha, sabia-se que o pós-pandemia não ia ser fácil para os clubes. de resto, o problema dos estádios quase vazios, ou pelo menos não completar a lotação dos estádios, é um problema antigo do futebol português e que pode ter sido, de certa forma, agravado pela pandemia. Chamar de novo os adeptos aos estádios vai ser, de facto, um dos grandes desafios dos clubes agora, nas próximas temporadas, não é? Olá, boa tarde a todos. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um grande desafio, até porque há aqui uma coisa que o Nuno Braga estava a dizer, estava a comparar e bem com a última época sem restrições, mas mesmo comparando com a primeira época com restrições, que foi a época de 2020-2021, esta época teve menos espectadores também. Portanto, uma coisa é nós não estarmos ainda ao nível de 2018-2019, outra coisa é termos tido menos espectadores do que uma temporada que teve mais restrições de público do que esta, ou pelo menos teve mais períodos em que havia um lockdown e as pessoas não podiam sequer ir a lado nenhum, quanto mais ir a estádios de futebol e estarem em proximidade uns com os outros. Enfim, de qualquer maneira, sim, vai ser um dos grandes desafios. Acho que já se percebeu que os clubes e os três grandes, e este é um dado interessante que aqui estava, representam-se 63,4% do público, os três grandes já se percebeu pelas suas contas e pelos seus resultados que a bilhética e o dia de Estado nem sequer é uma grande fonte de receita das receitas operacionais, essencialmente aquilo que eles têm mais de receitas são as questões relacionadas com os direitos televisivos. Agora, é preciso fazer algo mais, a começar talvez com um preço mais adequado, porque com a inflação e os níveis de inflação que nós vamos ver este ano, se os preços sobem por aí, então os clubes arriscam-se a terem ainda menos gente nas bancadas. Jorge, como é que vês esta situação? O que é que acreditas que os clubes poderão desenvolver já a partir da próxima época para chamar mais adeptos aos estádios? Sim, boa tarde a todos, cumprimentar os dois Nunes e a Tizé. Acho que tem que haver uma séria discussão, e não é de agora, eu recordo-me já há muitos anos que se fala muito disso, e estamos a falar do preço dos bilhetes em relação ao rendimento per capita dos portugueses. E para quem quer levar famílias à bola, seja um jogo de primeira água, seja um jogo de, se quisermos, com todo o respeito pelos outros clubes de segunda linha na Liga Portuguesa, os preços parecem-me muito altos. E o mesmo vale, quer para a Liga 2, quer para a Liga 3. Parece-me que para a realidade da economia portuguesa o preço dos bilhetes deve ser discutido, e isso deve ser uma discussão tida pela Liga de Clubes e pelos clubes nas instâncias próprias. Por outro lado, também temos que pensar no espetáculo do futebol português, porque, e muitas vezes temos vindo a discutir ao longo de vários programas aqui no jogo económico, a questão da competitividade, a questão do tempo útil de jogo. O espetáculo em si parece-me que deixa muito a desejar, e olhamos para um espetáculo com um tempo útil de jogo. É verdade que não tem uma grande diferença relativamente a algumas ligas, nomeadamente relativamente à Liga Espanhola, etc. Mas, no entanto, é outra discussão que vale a pena ser tida. Tendo em conta que é natural que os três grandes, e até acrescentaria aqui um Vitória Sport Club e Vitória de Imarães, com a questão do bilhete de época acaba por ser mais fácil ir ver um jogo dos três grandes, porque se olharmos ao preço dos bilhetes de época e aos preços que são praticados para os bilhetes de época, seja em que estádio for destes quatro que mencionei, é natural que tenham também uma porcentagem maior relativamente ao número de espectadores. Porque se olharmos ao preço por jogo, quando olhamos para a aquisição de um bilhete para toda a temporada e fizermos o cálculo do preço por jogo, provavelmente sairá mais barato do que para esses jogos que eu disse, que eu há pouco lhes chamei de segunda linha, com todo o respeito, pelos outros clubes. E, portanto, parece-me que há várias coisas que devem ser feitas e várias coisas que devem ser pensadas, a começar, como o Nuno disse, e bem, pelo preço dos bilhetes. Porque se olharmos para a realidade da economia portuguesa com a inflação, com a incerteza, aliás, relacionada com a guerra na Ucrânia, com a crise pós-Covid, todos esses aspectos e, sobretudo, esta incerteza que a economia mundial vive hoje e, para a realidade, uma economia tão pequena quanto a economia portuguesa, obviamente terá impacto. Se o espetáculo não for bom para quem está no estádio, imagine-se, para quem está a ver à distância, e essa é uma discussão relativamente aos direitos televisivos que poderemos ter num próximo programa. Nuno, vamos falar de Nuno Braga. Hoje temos dois Nunes. Nuno Braga, hoje vamos falar, então, daquilo que parece ser uma preparação para a próxima época relativamente precoce. e damos como exemplo o número do Sporting. E são 18 milhões de euros, enquanto o Sporting já gastou em compras para a próxima temporada valores respeitantes às aquisições de Jeremiah Sanchust e Pedro Porro, cuja opção de compra foi acionada junto do Manchester City depois de duas épocas de cedência e nas quais se exibiu a grande nível, merecendo inclusivamente a chamada à seleção espanhola. Em dois anos de leão ao peito, aliás, o lateral direito marcou nove golos e fez dez assistências. Agora o Sporting paga oito milhões e meio para o ter em definitivo. Já Sanchust é um central neerlandês de 25 anos, esteve três anos nos alemães do Mainz, vai vestir de verde e branco a troco de nove milhões e meio de euros. E de facto ainda não estamos em junho e a verdade é que temos aqui uma espécie de preparação de pré-época precoce, não é Jorge? Sim, e de resto não me parece nada estranho. Se olharmos para o histórico recente, sobretudo desde a liderança de Ruben Amorim, e recordo-me logo naquela primeira época, onde ele faz sensibilmente dez jogos ao serviço do Sporting, ele testou todos os jogadores e percebeu o que é que precisava e que posições é que tinha que reforçar. Eu me parece-me que, e o que digo para o Sporting acho que serve para os três grandes, acho que tenho que ter sempre como base a formação, e tenho vindo a dizer ao longo dos tempos, e depois fazer aquisições que sejam absolutamente necessárias e que venham comatar necessidades que o plantel tenha. E parece-me que esta é uma realidade. Santos Justo, para quem acompanha o futebol na Bundesliga, eu acho que é um excelente reforço para o Sporting Clube de Portugal. É certo que foi um investimento ainda significativo, nove milhões e meio de euros, mas se olharmos para o valor... Fez a mais clara da história do Sporting. Sim, ainda assim, abaixo do valor de mercado, porque ele tem o valor de mercado fixado nos 16 milhões de euros. Parece-me que é um excelente reforço. É certo que vai ter que se ambientar à realidade do futebol português, ao modelo de jogo de Ruben e Mourinho, embora ele já tenha jogado numa defesa a três, é um central muito rápido. E isso parecia-me que era uma das dificuldades deste Sporting, sobretudo quando jogava com o Fedal e com o Ates, não são duas defesas centrais rápidas. E parece-me que isso irá comatar essa debilidade que o plantel tinha. Agora, obviamente, terá que comprovar que merece este investimento que o Sporting faz, que de facto é significativo para a realidade do Sporting Clube de Portugal, para a realidade do futebol português. Nove milhões e meio de euros é, de facto, uma aquisição relativamente avultada, mas é bom frisar. Estamos a falar de um jogador que tinha a cobiça do mercado de clubes como o Sevilha, mesmo clubes na Bundesliga, outros clubes na Bundesliga e na Premier League, e portanto o Sporting acabou por ganhar a corrida. E acho de salutar, sobretudo, esta antecipação do mercado e a preparação de uma nova temporada atempadamente. Quanto a Pedro Porro, acho que não há dúvida. É um jogador que trouxe durante dois anos o futebol do Sporting para outro patamar, é o melhor lateral do futebol português, e afirmo sem qualquer dúvida. E acho que, mais uma vez, é uma excelente operação de mercado disto, porque teve rendimento desportivo durante dois anos, venceu de resto quatro títulos, duas taças da Liga, uma supertaça e um campeonato ao serviço do Sporting. É certo que o Sporting acaba por assinar uma cláusula de opção de compra de 8 milhões e meio, quando tinha custado ao sítio 12 milhões de euros, proveniente do Girona nessa altura, mas estamos a falar de um jogador que fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, que tem um valor de mercado, aos dias de hoje, de 25 milhões de euros, e, portanto, se desportivamente já justificou este investimento de 8 milhões e meio com as grandes exibições que fez ao longo de duas épocas, eu acredito que será sempre um ativo que o Sporting irá continuar a valorizar e fará no futuro um encaixe financeiro significativo. Nuno, como é que vês estas operações numa fase ainda tão precoce da próxima temporada? Eu, por acaso, gostava de realçar precisamente a operação do Pedro Porro e acho interessante que a cláusula de rescisão não seja como nós costumamos ver às vezes em outras operações, estratosférica para depois não se cumprir. Acho que esta cláusula que aqui está, e a intenção que ele fica com o contrato até 2025, não é propriamente uma daquelas contratações em que o jogador fica preso durante seis ou sete anos. Não, eu fico com a ideia clara que o Sporting pretende valorizar desportivamente ainda mais este jogador, para depois conseguir obter uma melhor operação ainda numa futura venda. E, portanto, acho que isto... Desculpa interromper. Estamos a fazer um jogador que ao serviço do Sporting já chegou à seleção espanhola. Exato. Em ano de Mundial, pode acontecer ele estar no Mundial do Catar. Imaginando que a seleção espanhola faz um bom Mundial, não é difícil o Sporting fazer depois um encaixe financeiro. E é bom frisar que Ruben Amorim também já procurou uma alternativa e chama-se Gonçalves T. Exato. E parece tudo encaminhado nesse sentido. Ou seja, não há aqui nenhuma cláusula estratosférica. O jogador não está amarrado a um contrato de ultra longa duração para que possam simplesmente estar a negociar eternamente uma melhor e uma melhor venda. Eu acho que é um jogador que vai ficar, não sei quanto tempo mais, mas não muito tempo mais, vai valorizar e vai sair com uma alternativa que Ruben Amorim já encontrou, como disse o Jorge bem. E, portanto, parece-me tudo. E claro que nestas coisas também, sobre os próprios jogadores, é que também põe um travão a cláusulas de rescisão enorme para poderem, obviamente, ter um poder negocial maior sempre que surgir uma oferta que seja desportivamente e financeiramente agradável para ele até ao final do mês, que é uma coisa que é perfeitamente compreensível. Obviamente, noutros campeonatos também poderá ganhar mais. Portanto, acho que é uma belíssima operação. E o Jorge já referiu, acho que concordo com o que ele disse, desportivamente o Sporting já ganhou, financeiramente também parece estar a ganhar. E agora vamos ver quanto mais é que consegue fazer em cima de um bom negócio. Portanto, é um bom negócio em cima de um bom negócio. Aquilo que não será um bom negócio para o Paris Saint-Germain é precisamente Kylian Mbappé, Nuno. 160 milhões de euros. É este o valor de mercado de Kylian Mbappé, jogador francês, que deverá abandonar o Paris Saint-Germain a custo zero já neste verão, ao que tudo indica, para arrumar a Madrid e representar o Real. A avaliação é feita pelo site Transfer Market, o que faz dele, nesta altura, o jogador mais valioso do mundo. De recordar que Mbappé custou 155 milhões de euros ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Chegou a Paris depois de ter representado o Mónaco, clube no qual foi lançado aos 16 anos, por um treinador português de seu nome, Leonardo Jardim. Muito bem. Começo precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno, muito curtinho, estamos já no final desta primeira parte. Uma palavra para aquele, o jogador mais valioso do mundo, que está prestes a ficar sem contrato. Bem, está prestes muito provavelmente ir para o Real Madrid, que é aquilo que se fala neste momento. Mas é só para recordar um outro dado, que em dezembro de 2018, isto já no ano que a França foi campeã, do mundo, o Kylian Mbappé valia, segundo o Transformar, com 200 milhões de euros. E, portanto, na altura, na altura poderia ter sido um daqueles negócios fabulosos. Mas, enfim, o Paris Saint-Germain esticou, 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 e agora vai... Quer dizer, nós também passamos as semanas aqui a dizer que o dinheiro parece não ser um problema por aquelas paragens. Mas 155 milhões, eu diria, faz moça em qualquer pessoa. E ver partir um destes jogadores, um jogador como esse, a um custo zero, por muito que o valor do prémio de assinatura seja bastante alto por parte do clube que o contratar, eu acho que, mesmo assim, é um rombo grande. Claro que não vai abrir espaço para outros, vamos ver. Jorge, uma nota final, só. Sim, esta será seguramente uma das grandes novelas deste mercado de verão. Apenas para complementar o que disse o Nuno, é bom recordar que ele sai por empréstimo do Mónaco e já na altura foi uma cláusula de empréstimo muito avolutada. Exatamente. Depois adquiriram um passo a título definitivo. Se juntarmos a este contrato, provavelmente seria um dos mais bem pagos neste Paris Saint-Germain. Estamos a falar de um negócio que acaba por ser, de facto, deixar aquém as expectativas, acredito eu, dos responsáveis do clube parisiense. Desportivamente, eles também tiveram. Em termos financeiros, deixa muito a desejar. Mas só para terminar, dizer que ainda que haja uma hipótese muito tene, até porque não está mesmo fechada ainda a aquisição do Real Madrid, e a verdade é que Mbappé tem o passo na mão, acho que ainda pode haver uma tene possibilidade de renovar a Copa Paris Saint-Germain. Eu não retirava de todo esse cenário, até porque estamos a falar de um vencimento, mesmo para o Real Madrid, de estratosférica e, portanto, não sei se haverá ou não acordo. Eu acho que já deve estar encaminhado para o Madrid. Curiosamente, acho que já deve estar encaminhado, senão não saía daquela maneira na imprensa. E vai ser muito interessante acompanhar agora nas próximas semanas, provavelmente nos próximos dias até vão ser conhecidas, vai ser conhecido o próximo destino de Kylian Mbappé. O Nuno Braga, o Nuno Vinha e o Jorge Ferreira de Sousa mantêm-se em campo, porque na segunda parte mantemos em modo cat-trick para falar da anatomia do novo campeão nacional. É já a seguir, não perca, na segunda parte do jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. De Luís Dias a Sérgio Conceição, de Diogo Costa a Vitinha. Foram muitos os protagonistas do trigésimo título de campeão nacional do futebol clube do Porto. Nesta edição do jogo económico, dedicamos um hat-trick especial ao campeão, com os números que marcaram esta conquista. Nuno Braga, novamente chamado à antena para falar aqui dos três números que vamos analisar e provavelmente virão outros números também ao debate com o Nuno Vinha e com o Jorge Ferreira de Sousa. Mas vamos começar então pela avaliação do plantel do futebol clube do Porto nesta temporada. 25,2 milhões de euros foi quanto desvalorizou o plantel do futebol clube do Porto esta temporada, apesar do campeonato conquistado e de poder juntar ainda a Taça de Portugal à vitrina dos troféus. A avaliação é feita com recurso ao site Transfer Market. No início da temporada, o valor do grupo de trabalho às ordens de Sérgio Conceição, em euros, era de 284 milhões e meio. Agora aproxima-se dos 260 milhões. Fica também abaixo das avaliações feitas aos plantéis dos outros dois crónicos candidatos ao título, o Sporting e o Benfica. O dos Leões está avaliado em 261,2 milhões e o das Águias em 266 milhões de euros. E, de resto, tivemos aqui um grande rombo dos tais 25,2 milhões de euros, comparativamente com aquele que era o valor no início da temporada. Jorge, começo precisamente por ti. De facto, o futebol clube do Porto consegue ser campeão, sobretudo aproveitando aqui os valores que tinha no plantel. E depois já lá vamos a alguns números relativamente aos jogadores, mais especificamente, e também à grande venda, à voltada venda de janeiro. Mas, para já, queria que tu e o Nuno vinham a se concentrar-se, então, neste pormenor. O futebol clube do Porto parte com este valor que o Nuno Braga adiantou, 284,5 milhões de euros, termina a temporada com menos 25,2 milhões de euros, isto estamos a falar do valor de mercado do plantel, e consegue ser campeão, apesar, mesmo tendo o valor de plantel, o valor de mercado mais baixo dos três grandes. Como é que viste esta desvalorização e o mérito, também, de conseguir ser campeão com um grupo, em teoria, menos valioso do que os outros dois concorrentes? Bem, em primeiro lugar, devo dizer que vai ser um mercado de verão extremamente interessante. Aliás, eu acredito que dos três, o que irá mexer menos até será o Sporting Clube de Portugal, porque, como sabemos, o futebol clube do Porto, embora já não esteja intervencionado pela UEFA, a verdade é que ainda tem necessidade de tesouraria, e por isso é que Luís Dias saiu no mercado de janeiro, como todos sabemos, e a mim parece-me, gosto só não da postura, gosto só não das conferências de imprensa de Sérgio Conceição, eu acho que Sérgio Conceição é um dos grandes obreiros dos títulos recentes do Futebol Clube do Porto, porque herda uma situação, em termos financeiros, muito complicada, e a verdade é que tem conseguido reinventar sempre o plantel. Desta feita, acabou por apostar em jogadores da formação, e falaremos sobre isso mais adiante, mas a verdade é que conseguiu construir, de qualquer forma conseguiu construir, um plantel competitivo, e um plantel, e sobretudo é uma equipa que enraizou bem aqueles que são, é que a equipa é um pouco a imagem do treinador, é uma equipa que luta muito até ao fim, que nem sempre vence com nota artística, mas que depois ao mesmo tempo foi ao mercado adquirir jogadores com qualidade, mas jovens, que são ativos, eu acho que o Futebol Clube do Porto irá valorizar, e falo por exemplo do PP Rodrigues, e do PP, aliás, e falo do Eva Nielsen, são dois jogadores que eu não tenho dúvidas que o Futebol Clube do Porto irá valorizar, e provavelmente num destes mercados irá acabar por ver sair, mas a fazer um devido encaixe financeiro, mas ao mesmo tempo continuam a ter problemas e dóceias por resolver, e mais uma vez, já não me recordo há quantas épocas isto tem sucedido consecutivamente, a verdade é que Nobemba sai a custo zero e com o passo na mão, já falávamos há pouco do Mbappé, mas na realidade o Futebol Clube do Porto, desde a chegada de Sérgio Conceição, são vários os nomes a que isso sucedeu, e falamos de Brahim e de Herrera, o próprio Marega, que era um pouco mal amado pelos adeptos, mas a verdade é que foi um jogador a terminar à altura muito importante para Sérgio Conceição, e portanto, estamos a falar de uma realidade em que Sérgio Conceição tem lidado também ao mesmo tempo com isso, e isso diz muito do que tem sido esta passagem de Sérgio Conceição pelo Futebol Clube do Porto, que ao mesmo tempo tem valorizado ativos, mas muitas vezes também esses ativos acabam por ser a custeira e com o passo na mão. E pronto, o Jorge abriu aqui um bocadinho as hostilidades, e já falou do Sérgio Conceição, Nuno, eu iria desafiar-te a comentar este número, de resto, creio que tivemos este número na semana passada, no jogo económico, mas o Jorge lançou aqui este tremendo desafio, aquilo que tem sido, de facto, uma missão enorme de Sérgio Conceição à frente do Futebol Clube do Porto, desde o primeiro dia que Sérgio Conceição não tem contado propriamente com um investimento muito forte por parte da Sábia do Futebol Clube do Porto, de resto, esse tem sido um dos motivos... Nem podia ter. Exatamente, tem sido motivos de alguns recados e algum mal-estar até público de Sérgio Conceição para com a direção da Sábia. Até que ponto é que Sérgio Conceição vai aguentar à frente do Futebol Clube do Porto, tendo mercado, e isso já é mais do que natural, e de facto Sérgio Conceição conseguiu muito mais do que aquilo que era suposto à frente do Futebol Clube do Porto, perante aquilo que são os valores de investimento, até quando é que o Futebol Clube do Porto vai conseguir segurar este treinador? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. O debate em si é altamente pertinente, porque de facto eu primeiro gostava de só salientar uma coisa para dar como contexto. O Futebol Clube do Porto é uma daquelas raridades do desporto mundial. É um clube que coleciona não só títulos, mas também desequilíbrios em tudo quanto é parte das suas contas. Receitas operacionais, despesas, mesmo quando vende um jogador a bom preço para o Liverpool, que foi o caso do Luís Dias, acaba por praticamente não equilibrar grandemente as suas contas em torno disso. Tem a desvalorização do plantel, saiu há pouco tempo de uma intervenção da FIFA, mas no entanto continua a ganhar títulos como se não existisse amanhã. E portanto, é uma daquelas raridades ou do futebol mundial ou se calhar uma daquelas particularidades do futebol português, em que é um clube que não tem aparentemente uma grande capacidade de endireitar as suas contas, consegue endireitar os seus plantéis, consegue endireitar a sua formação, consegue endireitar a sua equipa principal e consegue, mesmo com um treinador que diz mal muitas vezes dos administradores, que diz mal das condições que lhe são dadas, que diz mal da não contratação de jogadores para reforçar as suas equipas, consegue revirar tudo isso, dar a volta, não sei se com discurso, com garra, seja o que for, e consegue pôr a equipa a ganhar num campeonato em que, eu recordo isto, o Sporting fez mais de 85 pontos, 85 pontos, quer dizer, o segundo classificado faz uma quantidade brutal de pontos, portanto, o Porto para ganhar o campeonato este ano teve que soar até quase praticamente à última, portanto, não foram os outros que perderam, eu já disse isto uma vez, não foram os outros que perderam, foi o que o Porto ganhou. Agora, isto leva-me ao meu raciocínio o seguinte, se foi o futebol do Porto que ganhou e as condições eram más à partida e pioraram a meia época concedida de Luís Dias, que era, de facto, a grande pérola do campeonato português e do futebol do Porto, quer dizer, então o mérito tem que ser dele e se é dele vai merecer a confiança que ele abraça a pinta costa na celebração do título, eu acho que vai, diz muita coisa, ele vai, enquanto ele estiver a ganhar, não vai, não vai, pelo menos, ter ninguém a cultura do Porto a apontar-lhe a porta da saída. A questão é se não existe alguém que vê nem mais um treinador português uma daquelas boas apostas para formar uma equipa ou para ir para um clube com uma dimensão maior numa liga ou pelo menos se não numa dimensão maior, com uma liga com maior protagonismo e com maior vencimento. O Sérgio Conceição já esteve em Itália, se calhar, um dia destes? Sim, eu ia começar precisamente por aí, é que olhamos para a realidade do futebol italiano e provavelmente vai haver muitas mudanças nos comandos técnicos, provavelmente com a exceção do AC Milan e do Inter, mesmo a Roma de Mourinho veremos, pode haver, alegre nas ventos provavelmente sairá, o próprio Sarri da Lásio e portanto eu acho que Sérgio Conceição por aquilo que tem feito no Futebol Clube do Porto tem mercado e de resto é bom frisar que pode acontecer o único clube do Futebol Português dos quatro que tem andado no topo da tabela é que vai manter o comando técnico é o Sporting quando havia tanta especulação que o próprio Ruben Amorim pudesse sair. Eu acho que Sérgio Conceição pode achar que é fim de ciclo e depois de superar tanta dificuldade de querer um outro desafio. Jorge, mas se ele vai para a Liga Inglesa deixa metade do ordenado com a língua que tem, deixa metade do ordenado nas multas semanais a cada vez que for a uma conferência de imprensa ou tiver a comentar um jogo. Vai ter que ser mais parecido ao Sérgio Conceição desta época, não é Nuno? Hã? Como? Vai ter que ser mais parecido ao Sérgio Conceição desta temporada. Mais contigo, mais contigo. Sim. Mas aí é que podemos ver se isto era tudo, se ele for para a Liga Inglesa e tiver calminha aí é que podemos ver se isto era tudo um truque para motivar os seus jogadores ou não. E vamos passar então para o segundo número deste hat-trick especial do campeão, Nuno, e vamos falar dos meninos do Olival. 44 milhões de euros, esta é a valorização conjunta de Diogo Costa, João Mário, Fábio Vieira, também Vitinha, durante esta temporada no espaço de um ano. Por exemplo, o guarda-redes Diogo Costa, atual titular do Futebol Clube do Porto e agora da seleção, viu a sua valorização disparar 10 milhões de euros para 16 milhões. À direita, João Mário, começou a época passada com valor de 4 milhões de euros e um ano depois já apresenta um valor de 12 milhões. Já Fábio Vieira surge com uma valorização de 8 milhões de euros no mesmo espaço temporal, mas o grande campeão das valorizações entre os meninos do Olival foi mesmo Vitinha. Há um ano atrás valia 7 milhões de euros e hoje está avaliado em 24 milhões e está debaixo do olho do selecionador nacional, Fernando Santos. e de facto uma das dúvidas que surgia no início desta temporada e nós discutimos isso aqui no jogo económico era até que ponto é que Sérgio Conceição iria ter espaço e possibilidade de apostar nestes meninos do Olival. Nuno, tivemos esta temporada do Benfica a ganhar a Youth League em 2019 foi a vez destes quatro meninos que estão no plantel do Futebol Clube do Porto que ganharam a Youth League e três anos depois aí estão eles como figuras proeminentes de um Futebol Clube do Porto campeão. Eu estou aqui a olhar para o valor da valorização portanto os tais 44 milhões de euros isto é sensivelmente um quinto do atual valor do plantel do Futebol Clube do Porto e de facto esta foi uma dos segredos do triunfo do Futebol Clube do Porto este ano. Foi, foi. Foi sem dúvida aliás é a prova de que a formação se vier a ser bem aproveitada e se não for feita como em outros clubes e devidamente complementada com outros claro, claro até porque são os outros jogadores é que vão também potenciar estes quer dizer não é a mesma coisa estar a atacar quando está nos treinos no Olival estar a atacar com o Pepe a defender ou com outros jogadores de topo a defender porque é assim é que se pratica aliás nós já até falámos sobre isso eu só gostava de realçar aqui uma coisa e focar-me apenas no Diogo Costa para começar depois o Jorge logo falará dos seguintes mas o Diogo Costa valorizar-se para 16 milhões de euros e ele que está em o atual titular da seleção nacional de futebol ora se nós olharmos para as principais seleções no ranking da FIFA Bélgica como Corretual Corretual tem uma valorização de 65 milhões qualquer um do Brasil tem o Alisson de 60 milhões Espanha tem o Ana e Simão por 25 milhões Alemanha tem o Ter Stegen por 45 Inglaterra tem o Pickford por 25 não resta dúvidas nenhumas Portugal estando na oitava posição do ranking não resta dúvidas nenhumas se o Diogo Costa se mantiver bem se mantiver como titular da seleção nacional a rota ascendente estará aqui e se o Diogo Costa eventualmente dar o salto para um outro campeonato com uma visibilidade ainda maior e não é preciso muito para pensar nisso há vários dos jogadores do futebol do Porto da formação que têm saído para a Premier League muitos deles para enfim negócios associados aos menos mas enfim mas também outras paragens não custa nada acreditar que Diogo Costa daqui só vai valorizar e que estes 16 milhões neste momento de valorização do jogador são apenas um ponto de princípio e se calhar o Jorge até concorda comigo nisso Jorge bem olhando para o valor em que Frederico Varandas conseguiu depois da rescisão do contrato de Rui Patrício de negociar com o Wolves na altura quando vai a título definitivo para o clube inglês a verdade é que não fugiu muito estes valores de 16 milhões de euros 16 não é? Exatamente recorde-me acho que foram 16 milhões de euros qualquer coisa como isso e portanto é natural é natural que este valor do Diogo Costa não me parece que esteja desproporcionado para aquilo que é a realidade do futebol português e até o peso do futebol português e a sua visibilidade ainda vem o Mundial ainda vem o Mundial estamos perante e obviamente o Diogo que tem mercado quando olhamos para outros guarda-redes o próprio José Sasta ao serviço do Wolves a Antónia Lopes no Lyon mas eu acredito que tem mercado e até poderá ser uma das operações de mercado que o futebol que o Porto tiver necessidade de vender ao que tudo indica continua a ter alguma necessidade de fazer encaixos financeiros apesar de ter Liga dos Campeões pode ser um dos ativos que irá transferir neste mercado de verão ou até no próximo mercado de inverno depois do campeonato do mundo e esse será um mercado de inverno muito especial porque é a primeira vez que vamos ter o mercado de inverno precedido de um campeonato do mundo olhamos para esta aposta e parece-me que o exemplo do Sporting e este exemplo do Futebol Clube do Porto tem que ser uma realidade para o Futebol Português já o tenho vindo a dizer N vezes e tu tocavas aí numa questão que é importante com um novo treinador perceber se o Benfica irá ou não apostar nesta equipa que foi que foi que foi vencedora da Youth League da edição do Youth League deste ano sendo certo que para poder apostar nestes jovens que venceram a Youth League o Benfica vai ter que arrumar a casa porque há claramente muitos tentários em várias posições e tem muitos dossiers para resolver muito antes até na minha opinião do que estar já a atacar o mercado e ontem já anunciaram já anunciaram o Pata-Lança Croata do Boa Vista o Petar Moussa e eu acho que a prioridade deveria ter sido ao contrário deveria ter sido arrumar a primeira casa quanto ao Futebol Clube do Porto é bom frisar estamos a falar de jogadores que foram campeões da Europa sub-17 sub-19 venceram o Youth League e tiveram que esperar pela sua oportunidade mas a verdade é que quando tiveram a sua oportunidade acabaram por explodir foram quatro jogadores extremamente importantes para Sérgio Conceição muito utilizados e são jogadores que neste momento têm tem mercado e têm e foram e isto são ativos que o Futebol Clube do Porto valorizou e portanto estamos esperando os jogadores que neste momento são ativos que o Futebol Clube do Porto tem que tiveram rendimento desportivo nesta última temporada mas olhando à idade olhando à margem de progressão são ativos que claramente o Futebol Clube do Porto pode fazer em caixas financeiros por via das suas transferências e vamos só desculpas só mais uma nota e não esquecer as equipas B porque quando nós vemos o Henrique Araújo o andamento que ele tinha face às outras equipas do Futebol Clube ele esteve a jogar na equipa B e esse alegra a diferença da forma como ele lidava com isto como ele lidava com o jogo com os adversários etc e com estes jogadores do Porto também eles esperaram só a oportunidade numa plataforma de lançamento que se chama equipa D que basicamente impede um treinador de queimar logo um jogador submetendo à pressão da primeira liga mas ao mesmo tempo dá-lhe andamento contra equipas como o Varzim como o Chaves como a Académica enfim equipas com outra dimensão e com outros jogadores e depois não há um trajeto linear ou seja há jogadores há o exemplo do Sérgio Oliveira para falar do Futebol Clube do Porto que foi várias vezes emprestado até explodir no Futebol Clube do Porto e até já tardiamente há outros jogadores que passam pela equipa B atinge a sua fase de maturação como disseste e bem na Liga de Honra porque ganham competição ganham minutos de competição e experiência chegam à equipa A com outro tipo de respostas e depois há jogadores como o Matheus Nunes que não é idêntico ou nada que vem da distrital chega ao Estoril joga-se o 23 pelo Sporting e chega à equipa A e portanto não há só um caminho agora tem que haver sempre independentemente disso tudo tem que haver coragem do treinador que aposto neste jogador jogo já não vamos ter tempo para debater o terceiro e último número mas de qualquer maneira peça ao Nuno para o lançar para que possamos pelo menos completar este hat-trick Nuno 45 milhões de euros foi quanto pagou o Liverpool pelo colombiano Luís Dias ao Porto na janela do mercado de inverno olhando para as receitas e despesas permitiu aos dragões apresentar um balanço positivo de quase 36 milhões de euros números que foram potenciados sobretudo por essa transferência de resto os azuis e brancos em compras tiveram gastos que superaram uns 34 milhões de euros PP Galeno e Vendel foram os principais investimentos por outro lado as vendas ultrapassaram uns 70 milhões o já mencionado Dias ainda Corona e o empréstimo de Sérgio Oliveira rechearam os cofres dos azuis e brancos Nuno muito obrigado e voltareis numa próxima edição do Head Trick pegue no Nuno Vinha e no Jorge Feria de Sousa e vamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores Jorge começamos pelo teu protagonista desta semana um autêntico milagre escocês Sim trago aqui o Rangers que no dia em que estamos a gravar irá disputar a final da Liga Europa com o Entraque de Frankfurt do Gonçalo Paciência mas sobretudo dar aqui destaque porque estamos a falar de uma equipa que há 10 anos e devido a uma falência que desceu ao quarto escalão do futebol escocês em 2012 e em 10 anos sob a liderança de Steven Gerrard na última temporada foi campeão escocês este ano Steven Gerrard começa a época e depois rumo ao Aston Villa como sabemos e Giovanni Van Bronkost acaba por conduzir a equipa até uma final europeia o Rangers que já tinha vencido já venceu uma vez uma taça das taças e portanto já venceu uma competição europeia mas que ainda pode também ao mesmo tempo conquistar quer a Liga Europa quer a taça da Escócia depois ter ficado em segundo lugar na Liga Escocesa mas sobretudo este exemplo de um clube que se reinventou e em 10 anos voltou à elite de futebol europeu do inferno ao céu Nuno vamos ao teu número desta semana é o 91 é o 91 é o fim do campeonato é o número recorde nunca nenhuma equipa portuguesa tinha conseguido vencer um campeonato com tão grande número de pontos acumulados ao longo das várias jornadas e a América obviamente da equipa do futebol do Porto da estrutura do Porto do treinador do futebol do Porto enfim menos concorrência se calhar do que deveria ter tido de outros dos grandes o Sporting bateu-se até quase ao fim o Benfica nem por isso mas enfim é o coroar de uma época muito bem conseguida pelo Sérgio Conceição e pelo Foco do Porto com um recorde que eu presumo ou imagino que seja difícil de bater nos anos que aí vem Jorge passamos para o teu número é o número da camisola de um estrangeiro que esteve em grande destaque na Liga este ano sim na minha opinião a par de Luís Dias e de Darwin Núñez foram as três grandes figuras desta edição da Liga estamos a falar de Pablo Sarabia na minha opinião um jogador diferenciado com uma qualidade muito acima da média e no último terço uma capacidade de decidir de facto de craque um jogador da seleção espanhola e só para deixar estes números 21 golos 8 assistências em 45 jogos diz muito do que foi a importância do Pablo Sarabia para a equipa de Ruben Amorim e que eu acho que tivemos o privilégio de ver alinhar na Liga Portuguesa e vamos fechar então estas escolhas precisamente com o protagonista do Nuno Vinha para esta semana e é um clube lisboeta que para a próxima época vai voltar ao convívio dos grandes certo e ingressa 83 anos depois estou a falar do Casa Pia não é daqueles não é daqueles clubes que tenha tido um trajeto vitorioso por aí além mas sempre manteve algum carinho aqui nas pessoas de Lisboa e de facto ascender de novo à primeira divisão à liga mais nobre dos campeonatos profissionais em Portugal com 83 anos depois é um feito especialmente se nós estivermos a falar de um clube cujo plantel está avaliado em 6 milhões e meio e cujo jogador mais valioso é o Leonardo Lel com 550 mil euros de valor de passe é obra e uma última nota para dizer quem é que fica para trás e é também com algo de pesar que vemos a queda ainda maior da académica do Varzim e do Sporting da Covilhante três nomes de clubes que nós estávamos associados àquela meia água do futebol profissional não eram daqueles que estavam a académica sim estava quase sempre na primeira divisão e nós habitámos a ver a académica na primeira divisão o Varzim às vezes mas eram clubes que estavam naquela meia água e que agora são relegados para a terceira divisão do campeonato dos campeonatos profissionais o que é sempre uma pena mas enfim o futebol é assim mesmo e para a Casa Pia subir outros têm que descer portanto parabéns ao Casa Pia também ao meu protagonista da semana Só uma nota final e já que falaste da académica para o ano a zona sul da Liga 3 vai ser interessante também registrar aqui a ascensão do Clube Futebol Os Bolonenses à Liga 3 que já é um escalão semiprofissional Muito bem e já agora uma palavra para o Rio Ave também que foi só dizer um olá à segunda liga e para o ano está de volta outra vez ao convívio dos grandes Nuno Vinha José Faria de Sousa muito obrigado pela presença neste jogo e que voltamos como sempre para a semana os números que contam dentro e fora das quatro linhas até para a semana até para que uma volta e Draw Moção estes dois no até para e hoje o Legenda Adriana Zanotto